Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Everson, montador de móveis profissional. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a montar este móvel aqui. A mesa de computador Madrid, da Prado Móveis. Ficou curioso? Então pegue as suas ferramentas e vem comigo! Qualquer informação extra que você necessite, você também vai conseguir aqui, no manual de montagem. As primeiras peças que vocês irão preparar, é a peça número 1 e número 2. Lateral direita, lateral esquerda. As peças são iguais, porém, você vai colocar ela com essa furação que existe aqui na parte de trás da escrivaninha. Juntas aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Eu tenho a lateral direita, eu tenho a lateral esquerda. Você vem aqui com a cola e duas cavilhas, ó. Agora você vem com duas cantoneiras metálicas. Essa aqui que está na minha mão. Bem aqui, pessoal, ó. Entre as cavilhas. Agora eu venho aqui e parafuso, ó. Para a preparação da outra lateral, é idêntico, pessoal, ó. Vamos preparar aqui a peça número 3, prateleira. Você vai precisar colocar o calço da dobradiça. Já existe aqui a pré-marcação. Você vai colocar o calço da dobradiça na pré-marcação para dentro da peça, tá? Feito isso, ó. É só parafusar. Para dar sequência na nossa montagem, agora vamos pegar a peça número 5, o tampo. Aqui a parte interna, furação das cavilhas e a furação do batente. Primeira coisa que você vai colocar aqui é o batente, pessoal, ó. Você vai colocar ele aqui, ó. Uma manteradinha já é o suficiente. Agora você vai passar cola na peça, pessoal, ó, para dar mais resistência no seu móvel. Lateral eu faço o encaixe aqui, ó. Como que você vai saber onde é a frente desse móvel? Onde tiver o pininho aqui, ó, do batente, tá? Agora vamos parafusar. Próxima peça que iremos fazer a montagem é a peça número 4. Essa peça vai encaixar exatamente aqui naquela pré-furação horizontal. Então eu venho aqui, ó, eu passo o parafuso. Passei o parafuso, eu me certifico com a mão aqui, se ele está rosqueado exatamente já na pré-furação existente, ó. E aí eu aperto, ó. Agora eu vou colocar a outra lateral, ó. Agora, pessoal, eu vou parafusar ela aqui, fazer o travamento, ó. Pessoal, a próxima peça, peça número 3. Parafuso aqui, ó. Eu vou passar ele aqui e vou achar já a pré-furação aqui dentro, ó, da peça, ó. A parte de trás é a mesma coisa, ó. Agora eu levanto ela aqui, ó, e faço o mesmo procedimento desse lado, ó. Ó, com a mão mesmo, pessoal. Não vai com a máquina de primeira aí, que você pode danificar o seu móvel, tá? Aí sim eu venho com a máquina, ó. O que iremos fazer agora? Vamos colocar as sapatas, tá? Essa pecinha aqui é muito importante você colocar, né? Para ela, o seu móvel aí não ficar em contato direto com o chão. Então isso aqui é sim uma proteção para o seu móvel, ó. Eu faço o encaixe. E agora eu venho com quatro pregos, pessoal. Agora eu vou ensinar vocês aqui a fazer a porta. As duas dobradiças, você faz o encaixe. Com a parafusadeira, ó, aperta. Então eu venho aqui, ó. Eu faço o encaixe. Feito o encaixe, ó. Encaixei já a porta lá na dobradiça. Agora eu venho aqui, ó. E eu faço o aperto. Qual é a chave que eu estou usando aqui? Eu estou usando aqui uma chave Philips. Toquinho Philips. Porque ela é curta, né? Então eu consigo colocar aqui entre a peça, o tampo e a prateleira. Porta instalada, pessoal, ó. Agora eu venho com os adesivos. Os adesivos na cor do móvel, pessoal. Isso aqui é bem facinho, ó. Você só vai tirar aqui do papel e colar exatamente em cima do parafuso, ó. Aqui para vocês verem, ó. Você vem em cima do parafuso aqui e cola, pessoal, ó. E está aqui montado a mesa de computador Madrid, da Prado Móveis. Gostou do vídeo? Quer mais vídeos como este aqui no nosso canal? Curte, comente e deixe o like. E até uma próxima. Valeu, galera. Um grande abraço. Fui! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti